Muito feio, né? A gente que acompanha a VARZ aí, mano, hoje em dia ainda tem muito disso, de agressão à arbitragem, né? Pessoal, você pede pra lá. Eu pedi e vou pedir de novo. Por favor, vamos lá. Rapito, pra pensar aí. Pra fora? Ei, pra fora? Tem que ser pra fora? Pessoal, por favor, a gente vai iniciar a partida e depois tem que retirar, tá? Tá bom, então eles vão sair também. Vai sair todo mundo, vai sair todo mundo. O que você fala aqui, a gente tá respeitando. Você pode falar da sua maneira. O que não consegue, olha ali, o que não consegue respeitar é ali. É ali que você tem que falar. Rapaziada, é o seguinte, hoje é final da Copa Santa Cruz aqui em Poaia. A gente viu fazer esse grande jogo entre o time do Veredas contra o time do Expresso. Então, não percam nada desse jogo, rapaziada. Pra você que tá assistindo, se inscreva no canal. Muita gente assiste e não se inscreve. Então se inscreve aí, rapaziada. Deixa aquele like pra tá fortalecendo a gente. A Copa do Mundo já começou e você não pode ficar fora de todas as notícias das seleções que estarão lá no Catar. E só na Unifutebol você terá conteúdos exclusivos sobre a Copa do Mundo, notícias em primeira mão, estatísticas, jogos em tempo real e muito mais. É o seguinte, quer ganhar 50 reais gratuitamente, só fazendo o cadastro? É isso mesmo, entra na Bet77 agora, faça seu cadastro. Na segunda telinha, rapaziada, coloca esse código promocional que tá aqui na tela e garanta seus 50 reais de bônus pra fazer suas apostas, certo? O time dos caras, o time dos caras é bom, é, mas o nosso também é, mano. O nosso time também é, mano. Você volta muito e ajuda o time, você entendeu? Se vocês não ajudaram, não ajudaram, vai só pra carregar o Bruno e o Mibi e o Toninho. Aqui é tudo, cara, macaco velho de bola, já jogou final um monte de vez. Então, mano, vamos colocar o coração na ponta da chuteira aí, vamos ganhar essa porra, mano. Se a gente levar tudo que a gente vem fazendo, desde os outros jogos, aquela vontade dentro de campo, correndo um pelo outro, se ajudando, dividindo bola, brigando pelo outro, é muito difícil tirar o título de nós. Primeiramente, bom dia aí, né, Kiko? Agradecer aí e parabenizar você também pelo belo trabalho que você vem fazendo aí na Varza. Hoje a gente tá com a expectativa muito grande de conseguir esse título aí, entendeu? Vamos entrar com raça, com força e vontade pra gente fazer um bom jogo e sair com a vitória aí e conseguir o título aí pra quebrada lá, entendeu? Grande jogo, né? Final, né? Jogo de detalhe, né? A equipe vem forte aí, concentrada, com objetivo total aí em busca do título, levar esse título importante aí lá pra comunidade lá do Veredas. O espetáculo é dos jogadores, a gente vem pra fazer um bom trabalho e entregar a final perfeita, se Deus quiser. Bom, é isso aí, rapaziada. Vai começar agora o primeiro tempo dessa grande final e a gente vai seguir aqui filmando todos os melhores momentos e tudo o que acontecer aqui, certo? A gente não quer aparecer. Quer aparecer vocês. Vocês são os merecedores do espetáculo, tá? Fui de novo. Fui de novo. Vai, vai, Rafaela. Boa, Rafaela. Certinha, certinha. É. Só protege, só protege. Mais a barra, vai, vai. Ei, meu jogador aqui, Juiz. Pra burra aí, ô. Não, não dá falta não. Vai as copas. Boa, Jé. Bora, bora, Jé. Bora, Jé. Vai, Mabir. De novo? Vamos, Léo. Vamos, Léo. Vamos, Léo. Vamos. Vamos, vamos, vamos! AAAAAA! ALEC! A água! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, Alex! Boa, Alex! Vai, Alex! Mais um, Alex! Mais um, Alex! Por favor, vou! Aeeeeee! Aaaaaaaaaa! O 44 tá bem pra caralho! Vai, vai, vai! Fica no gol, fica a puta! Fica no gol! Aperta, aperta! Vai, Paulinho! Que gol, que gol! Que gol! Que gol, mano! A dupla dele é que dá pra nós, cara! Já dá pra nós, cara! Já dá pra nós, já dá pra nós! Vai, vai! Vai, vai, vai! Ganhou, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Cai no chão! Cai no chão! Sai fora, Talens! Sai fora, Talens! Sai fora! Boa! Boa, boa! No gol, Talens! Ai! Olha as costas, Talens! Olha o braço! Olha o braço! Alex! Vai, Paulinho! Alex! Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Tá com dois, o Alex! O Alex tá com dois! Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Vai, Paulins! Quem é que você tá numa...? Infinix! Pois é, Paulinho! Vamos, vamos! Vem pra cá, porra! Deixa os caras se virarem aí! Vem pra cá, porra! Vai 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 pra cá, porra! Chama o time, acerta esse time aí! Final de primeiro tempo, por enquanto aí, 1 a 0 o time do Veredas, gol de pênalti, e agora a gente vai ver aí o que as equipes vão fazer pra voltar pro segundo tempo. Acho que o principal agora é acertar, né? A gente conseguiu aí sair na frente do placar, mas nós acabamos recuando muito, né? Sofrer uma pressão desnecessária. Acho que acertar aqui os detalhes, tentar ficar um pouco mais com a bola, e a oportunidade que tiver é matar o jogo. O jogo tá duro, os caras acharam um gol aí de pênalti, mas a gente tá lutando com a bola na trave e tudo, mas tá difícil. Mas se Deus quiser aí vai dar tudo certo, a gente vai virar esse jogo aí. Tem que começar quando o pessoal aliviar a força. Tá aliviado, é que o pessoal não vai virar. Tá perigoso aí, então. É o gol de dirigente aqui, na sua mão sempre pede, tem que falar com ele. Dá pra fazer o outro, as crianças que vão lá. É. Irmão, mas eu já falei, ele vai, ele que é o organizador do campeonato, ele tem que empurrar o povo. É só você pedir e falar. Eu pedi e vou pedir de novo. Por favor, vamos lá. Tá pedido pra pensar aí. A gente vai iniciar a partida e depois tem que retirar, tá vendo? Vou pedir a segurança pra todo mundo. Tá bom? O organizador pediu. Tá bom, então eles vão sair também, senão nós não vai sair. Vai sair todo mundo. Vai sair todo mundo. Vai sair todo mundo. Estamos atendendo, é os que não estão entendendo lá. É os que não estão entendendo lá. A gente tá respeitando, a gente tá respeitando. É na sua maneira. O que não consegue, olha ali, o que não consegue respeitar é ali. É ali que você tem que falar, entendeu? É ali que você tem que falar, aqui todo mundo respeita. Antes da gente voltar no segundo tempo, já peço pra você se inscrever no canal. Já se inscreveu? Então é isso, rapaziada. Vamos voltar agora pro segundo tempo e vamos ver o que acontece. Por enquanto, 1x0 aí pro time do Vereda. Boa tarde! 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 Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Não, 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 não. Eu estou aqui com o autor do gol. Você foi campeão, mas foi uma cena muito lamentável no final do jogo. O que você tem a falar aí do gol e desse acontecimento? É muito feio, né? A gente que acompanha a VARZ aí, mano, hoje em dia ainda tem muito disso, de agressão à arbitragem, né? E o dono do campeonato deu o fim do jogo. Estava um a um o jogo e com isso aí a gente foi campeão. E aí, rapaziada, o time do Expresso foi campeão aqui, de uma forma lamentável, mas é isso aí. Pra você que acha que é obrigado, deixa aquele like.